oi gente agora é noite da sexta-feira eu estou chegando aqui em casa aí tô editando um vídeo ali pra vocês que eu postar antes desse mas eu vou começar agora fazer aqui minha jantinha e vou usar esse peito aqui de frango vou colocar aqui a luz pra vocês verem vou usar esse peito de frango que eu comprei para fazer aquele estrogonofe que eu tinha dois né e daí esse aqui agora eu vou estar fazendo hoje eu vou fazer agora a gente não é vídeo receitinha não é um vídeo de uma jantinha vou fazer um arroz com frango gente tá bom vai curtir no vídeo inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrito vou cortar aqui esse frango então é em pedaços alguma coisa vou cortando aí vou tirar ele do pacotinho vou lavar e aí pronto gente cortei aí certo deixei só aquele ossinho lá que eu vou fazer um vídeo de frango depois dá um jeito naquilo aí eu cortei assim em pedaços assim até maiorzinhos assim desse jeito certo tá vendo gente deixa o like no vídeo inscreva no canal se vocês não forem inscritos ou inscritos e daí gente já vou dar uma temperadinha aqui com vinagre tá vou buscar um pouquinho de sal ali coloquei aqui um pouquinho de sal vou dar aqui uma mexidinha aqui tem um pouquinho de pimenta do reino e eu vou jogar aqui também eu gosto de pimenta do reino gente e daí vou misturar aqui e agora a gente vai fritar esse frango gente certo peguei essa panela gente mas ela estava guardada e daí eu vou lavar antes de eu começar a usar né porque estava guardada vou lavar aqui já já eu volto pronto gente já até sequei ali a panela agora vou deixar ela esquentando aí um pouquinho já esquentou agora eu vou colocar aqui um pouco de óleo o suficiente para fritar esse frango e daí peguei aqui ó aqui tem duas dois dentes de alho e meio que eu já descasquei e agora vou jogar aqui e vou deixar dar uma tostadinha aí nele né olha só gente o alho já deu aqui né uma fritadinha não pode deixar ele ficar escuro não hein gente agora a gente vai pegar aqui o frango e vou tentar e aí 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 vamos deixar esse frango agora dar uma fritada vou dar uma tampada e vou deixar aí deixei alguns minutinhos aqui fritando gente aí você pode deixar ele aqui primeiro ele vai dar essa cozinhada e depois ele vai fritar deixei já destampado agora começou a fritar olha só gente já está dando aquela fritadinha e eu só coloquei aquele tempero lá que eu mostrei para vocês estou deixando ele pegar uma corzinha desse jeito mas vou deixar fritando mais um pouquinho aqui um cheirinho bom aqui gente agora peguei um pouquinho de açúcar aqui e eu vou jogar aqui nesse frango e vou dar aqui uma mexidinha o único tempero que eu coloquei aqui gente foi vinagre como vocês viram e a pimenta do reino só desliguei aqui o fogo para eu tirar a gordura para a gente usar só o frango vamos ver se eu consigo fazer isso mostrando para vocês vamos ver vou tirar a gordura que a gente colocou ali no frango peguei com pano de prata a panela aqui tá vendo agora a gente vai ligar aqui o fogo de novo trazer aqui para cá essa panela olha só para vocês verem gente esse aqui é o frango que a gente fritou que eu fritei juntinho com vocês né e o que a gente vai fazer agora gente vamos colocar o que eu comprei aqui ó comprei o milho verde vamos colocar aqui o milho verde aqui tem duas xícaras de arroz vou colocar aqui vou dar uma mexidinha aqui vou deixar dar uma fritadinha aí gente o arroz ó gente tá dando uma fritadinha ali no arroz agora tá vendo e agora a gente vai fazer o que eu vou pegar aqui agora sim eu vou colocar aqui um pouco de açafrão porque eu gosto de açafrão também viu gente joguei aqui açafrão é ótimo gente e daí ó tá fritando o arroz tá vendo eu tenho pimentas aqui vou colocar algumas pimentas ali porque eu gosto vou colocar elas inteiras assim mesmo tá vendo certo vou colocar um pouquinho de sal porque eu vi que estava um pouco sem sal dá mais uma mexidinha aqui ó já começou a grudar ali no fundo tá vendo curte esse vídeo gente se inscrevam no canal se você não foi inscrita ou inscrito tá vendo ela tá sambando aqui achei ali o fogo gente agora eu vou jogar aqui essa água tá vou pegar mais um pouquinho aqui de água pra esse arroz poder cozinhar aí viu gente se você quiser esquentar a água também pra você colocar aí pode mas eu não esquentei a água não agora você vai dar uma mexida aqui pra você tirar o arroz que tava aqui dando uma fritadinha né pronto gente abaixei o fogo vou tampar aqui e deixar a nossa é uma galinhada né gente vou deixar a nossa galinhada nosso arroz com frango aí cozinhando agora no fogo baixo ó quem fica sempre ali no meu pé gente né cachorro gente o Vegas pediu pra vocês deixar o like no vídeo se inscrever no canal se vocês não forem inscritos não inscritos agora né gente deixar a cozinha ali ai graças a Deus gente essa aqui é minha gentinha de hoje aí eu janto e vou dormir gente nossa eu tô tão cansado gente ó vou falar aqui uma coisa pra vocês agora é um desabafo gente ó minha vida ultimamente tá o que levanto vejo qual que é o desempenho do vídeo talvez eu vou gravar outro vídeo depois sai edita vídeo volta pra casa sai pro serviço correndo trabalha chega em casa grava vídeo acorda no outro dia mesma coisa Jesus meu Deus Maria meu Deus me ajuda Maria me ajuda mas é isso gente agora vou esperar cozinhar ali o arroz né e daqui a pouco eu volto a minha árvore de natal gente que linda vou ver como é que tá o vídeo do limão que eu acabei de postar o limão ai ficou ótimo só margou um pouquinho só de verdade ó tá quase ali gente eu já fiz uma coisa eu quis dizer fiz uma coisa que eu comprei aqui ó 4,99 gente 5 reais esse cheiro verde aqui que tem salsa e cebolinha no mercado aqui da minha cidade certo que eu vou tá colocando ali na nossa galinhada é uma galinhada né gente um arroz com frango né e o restante eu vou congelar pra ir usando em outras receitas gente eu sempre faço isso agora também vou cortar aí gente ó passei uma água né e agora sim vou cortar e aí Música Olha gente que lindo que ficou gente Gente deixa o seu like no vídeo E se inscreva no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos Daí um pouco eu vou congelar Né gente E o outro resto eu uso ali Pronto gente Olha só O nosso arroz com frango já tá pronto Vou desligar aqui agora Ó E agora gente Eu vou deixar o arroz aqui assentando na panela Porque arroz depois que você faz você não pode servir ele não Você tampa e deixa ele aí 10 minutinhos Até você servir Tá descansando um pouco ok Voltei gente Já se passaram 10 minutinhos Que eu deixei o arroz assentar aqui Viu Ai gente não esquece de deixar o like nesse vídeo não E compartilhar se você puder Porque vai me ajudar bastante tá E olha só o que eu fiz aqui gente Piquei aqui Cortei aqui em cubinhos um tomate E o A cebolinha né gente Com a salsinha aqui Gente A cebolinha tem que ser a última coisa que você coloca Porque senão perde as propriedades Ela não pode ser quente Entendeu Você não pode colocar assim Tá E olha só gente Aqui está o nosso arroz E o que a gente vai fazer agora Vou colocar aqui esse tomate Por último E agora A cebolinha né gente E agora Eu vou dar uma mexidinha aqui Nesse nosso arroz Nossa Derrubei um pouquinho Gente Nossa e dá um cheiro aqui Ó o frango Chegar com vocês A coisa mais linda Aqui hein gente Ó E agora é só se servir Deixem o like no vídeo E se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritas Ou inscritos Coisa difícil hein gente Vamos provar agora A comida que eu fiz hein Bem difícil gente Vou experimentar agora Olha o Tecas ali Olha gente Peguei um frango aqui Muito bom Gostei gente Gostei ó Parabéns pra mim Eiii gente Eiii gente Eiii gente Vou finalizando esse vídeo Por aqui gente Que eu vou jantar Que tem que editar esse vídeo Até eu terminar de editar esse vídeo Dormir de amanhã Vixe Curte o vídeo pra mim E se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritas Ou inscritos Um beijão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Fiquem com essa imagem Belíssima Do arroz com frango Que eu fiz Gente Olha Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Se você não for inscrita Ou inscrita Pimentinha Haha Curte o vídeo gente Beijo Tchau Tchau